A primeira coisa é, por que você está se tensionando e depois gastando tempo para se distensionar? Qual é o sentido de você se tensionar para depois distensionar? Bem, como ser humano, por que o corpo físico tem certos limites quanto ao que pode e não pode fazer? Talvez às vezes você precise descansar. Mas, por que você acha que há um tempo de improdutividade é parte da manutenção para a próxima linha de ação, certo? Portanto, esse negócio de distensionar se tornou muito popular. Todo mundo está falando sobre distensionar, desintoxicar e o que for. Em primeiro lugar, por que você é tão tóxico e depois quer se desintoxicar? Você está comendo errado, está pensando errado, suas emoções estão erradas. Você se intoxica e agora quer se desintoxicar. Você se tensiona e depois quer distensionar. E se tensionar é um crime. E distensionar agora, a quantidade de tempo e energia que leva para distensionar e como você distensiona, eu sei quais são todos os métodos para distensionar que as pessoas estão usando. Não, você não precisa se tensionar ou distensionar. É por isso que eu estou dizendo o porquê de seu propósito ser tão importante. Se seu propósito está realmente ardendo em seu peito, a atividade não é um fardo. A atividade nunca será um fardo. Você conhecerá a alegria da ação porque não é um fardo. É sempre. Você está buscando por uma oportunidade. Você não está buscando por uma oportunidade para descansar. Você está buscando por uma oportunidade para estar ligado. E quando eu uso a palavra ligado, vamos entender isso. Você está vivo. Isso significa que você está ligado. Você está desligado significa... Você sabe o que isso significa? Não, não. Não queremos que isso aconteça agora. Então, a vida é sobre estar ligado. O tempo de desligar virá. Depois disso, você não pode mudar para ligado novamente está feito. Então, quando está ligado, nunca pense em ligado e desligado. É só ligado, ligado e ligado. Por quê? A vida é sobre estar ligado. Deixe que eu lembre. A todos vocês, muitos de vocês pensam sobre o quanto eu devo fazer, o quanto eu não devo fazer. Veja, essas perguntas só surgirão se você não tiver um propósito a cumprir. Um propósito que seja maior do que você mesmo, se você não tem isso em seu coração, então sempre os cálculos sobre o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Existe um ditado em Cânada. Até mesmo quando alguém morre, quatro pessoas precisam carregar. Nisso, três pessoas estarão carregando peso, um cara estará apenas fingindo levar. Ok? Não dando realmente seu ombro. Então, ele acha que é esperto? Não, ele não é esperto. Ele é estúpido. Ele está perdendo toda a experiência da vida. Portanto, não existe tal coisa de ligado e desligado. Você está ligado. Quando você estiver exausto, você de qualquer maneira deitará e se levantará. Quando estiver rejuvenescido, certo? Portanto, não planeje todos esses planos para distensionar. Quando você está exausto, você cai morto e despertará novamente. É assim que a vida deve ser. É assim que a vida deve ser. E aí E aí Amém.